E aí turma, olha esse vídeo que bacana, o vídeo que eu recebi aí de um pessoal indo pescar em alto mar e alimentando uma águia careca em pleno voo. A águia estava seguindo o barco e você vê com todos os detalhes ela manobrando para capturar esse alimento e depois indo embora. Por um lado, esse vídeo é um pouco negativo porque você está favorecendo um animal selvagem, você está acostumando o animal selvagem com a presença do ser humano. Então as aves de rapina, elas são oportunistas, elas não vão deixar essa oportunidade ir embora de obter alimento. Então ela vai lá e captura sim. Existem alguns passeios inclusive onde você alimenta esses animais aí para tirar fotos, fazer vídeos que acabam aí viralizando. Valeu galera, então espero que tenham gostado desse vídeo. Segue lá a turma do Gavião para mais conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!